Cobrir com palha de cana após moer, é bom ou deixa secar? Pode, pode colocar, porque aí ela vai ter mais nitrogênio, tá? Vai ter mais nitrogênio. Essa questão é o quê? A questão é não deixar de forma côncava, tá? De forma complexa, tá? Que é bom. Se a gente entulhar ali a palha da cana, ainda tem muito açúcar ainda. E aí vai fermentar. E fermentar não é legal, tá? Então a gente pode colocar mais forma côncava para poder ter esse resfriamento e com isso não aquecer e fazer a função da cobertura. Circular o oxigênio. Exatamente.